Boas pessoal, próxima vez bem vindos ao meu canal, é a primeira vez que eu estou a falar como sendo mesmo um canal do YouTube, portanto já pus alguns vídeos, mas nunca tinha estado a falar como sendo o meu canal, portanto vou fazer o primeiro vídeo e vou vos mostrar como ativar a funcionalidade de Hyper-V no Windows 10 para podermos criar máquinas virtuais. Olha então, vamos ter que ir aqui ao canto inferior esquerdo, no símbolo do Windows, o antigo iniciar, fazemos botão direito e fazemos aplicações e funcionalidades. Aqui no vosso lado direito temos a opção programas e funcionalidades e estas são todas as aplicações que vocês têm instaladas no vosso computador. Eu aconselho para o caso de alguma vez quererem desinstalar aplicações que usem esta opção em vez de apagarem pastas ou os próprios fecheiros. Portanto, a maneira correta de desinstalar uma aplicação é sempre por aqui. Portanto, temos que fazer aqui, ativar ou desativar as funcionalidades do sistema e temos aqui a opção, como podem ver, Hyper-V, ok? Expandimos, vamos selecionar estas opções, vimos aqui as plataformas, portanto está tudo selecionado e vamos aplicar no OK. Pronto, a opção foi instalada, mas para ficar ativa vamos ter que fazer reiniciar o computador. Portanto, eu vou reiniciar e já voltamos. Ora, estamos de volta, depois do computador reiniciar temos que vir aqui outra vez ao canto inferior esquerdo temos que vir aqui abaixo às ferramentas administrativas. gestor da Hyper-V, clicam e vai-vos aparecer a consola da Hyper-V. Portanto, com isto nós conseguimos criar máquinas virtuais desde o antigo Windows XP, máquinas de Linux, Unix, Windows 7, servidores. Mas, podemos fazer muita coisa, portanto, com o Hyper-V que vem já no Windows 10. Antigamente não vinha, em versões antigas do Windows, mas agora já vem. Vamos então criar aqui uma máquina virtual. E depois, em outro vídeo, eu irei, usando esta mesma máquina, vamos fazer um tutorial de como instalar o Windows 10 em máquina virtual. Portanto, fazemos aqui uma criação de uma máquina virtual, usando aqui Novo, Máquina Virtual. Ok? Fazemos o seguinte e vamos dar aqui o nome à nossa máquina, portanto, vai ser Windows 10. Eu vou criar... Fica assim, Windows 10. Podem armazenar a máquina num local diferente, até isso que eu vou fazer, que eu tenho pouco espaço no disco C, portanto, vou passar aqui para aqui. VMs. Vamos criar então a máquina virtual, eu vou pôr aqui nesta pasta. Podem deixar na pasta pré-definida, mas como estou com pouco espaço no disco do sistema operativo, fico criado aqui. Vamos clicar em seguinte. Vamos criar de geração 1, para ser compatível. Atribuir memória. A memória que tenho, portanto, eu neste momento tenho 8 GB no meu computador. Como isto vai ser só para um teste, vou deixar só com 1 GB, que é o suficiente. Até vamos pôr aqui 1,500. De memória, que é o suficiente para o Windows 10 trabalhar. Temos aqui esta opção de pôr, utilizar memória dinâmica ou não. Portanto, o que é que isto quer dizer? Em memória dinâmica, no caso disto estar ativado, a memória só vai ser partilhada com a máquina virtual, consoante o que a máquina virtual necessitar. Ou seja, se a máquina não necessitar de 1 GB de 1.500 MB de memória RAM, vai só utilizar, por exemplo, 1.000 MB. No caso dela precisar de processar mais dados e de armazenar memória usando a memória RAM, vai então subir até um topo máximo de 1.500 MB, que é o que estamos aqui a desmobilizar. Como isto é pouco, portanto, vou desativar isto e ela, assim, usa sempre a memória no máximo. Em vez de estar em dinâmico, usa a memória ao máximo. Não vou configurar a rede neste caso, para o caso de configurarmos a rede, eu depois posso fazer outro tutorial, caso vocês solicitem, ou caso na altura eu veja que é aconselhável fazer. Vamos só, neste caso é mesmo, só para criar uma máquina virtual. Ora, vamos então aqui agora fazer o seguinte. Isto é o nome com que vai ficar o fecheiro. O caminho que eu há bocadinho indiquei, portanto, das VMs, isto é a máquina virtual, e isto é onde vai ficar criado o espaço em disco, o disco virtual da máquina virtual. Eu não vou permitir isto, portanto, vou pôr, vamos pôr só aqui, criar um espaço virtual para a máquina, um topo máximo de, vamos pôr, 30 GB, chega. Para este caso, chega. Vamos fazer o seguinte. E agora aqui, vamos fazer, nesta opção aqui, portanto, que é a última para finalizarmos a nossa máquina, como eu não vou já instalar o sistema operativo da máquina, portanto, vamos fazer uma instalação do Windows 10, podem depois ver o meu próximo vídeo. Vamos fazer, vamos dar aqui o clique no concluir. E a nossa máquina virtual fica concluída. Ele está a criar a máquina, a preparar tudo, criar os discos virtuais, tudo. Pronto, neste caso, temos a máquina virtual criada. Como ela não tem sistema operativo, a gente até pode ver o que é que acontece. Vamos fazer ligar. Vamos dar o início da máquina. A máquina está a iniciar, mas não vai ter sistema operativo. Pronto, como podem ver, ela não faz nada porque não tem sistema operativo instalado. Espero que tenham gostado. É uma instalação simples, uma configuração simples. Se tiverem dúvidas, comentem. Façam like e subscrevam o canal porque vou começar a fazer vídeos sobre vários temas. Como já podem ver os vídeos que eu já tenho publicados, são vídeos, isto não vai ser um canal específico, não vai ser um canal específico para um tema só. Portanto, eu vou tentar abranger vários temas, mas vou-me focar mais uma vez, que é a minha área de trabalho, vou-me focar mais na área de sistemas operativos e de configurações de aplicações e as suas próprias configurações. Espero que tenham gostado mais uma vez e... Ora, vamos só aqui desligar a máquina. Ok. Espero que tenham gostado. Façam like e subscrevam o canal. Até uma próxima.